No pique do beat você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Pra cima da tropa, é disso que tu gosta Repreende que fuzile e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da tropa hard É disso que tu gosta Prreende que fuzile e pistola Tão vai jogando um, movimentando Desse jeito tô me enxigando Tão vai jogando um, movimentando Desse jeito tô me enxigando Tão vai jogando No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Pra cima da tropa, é disso que tu gosta Se inventa de fuzir, se estosa No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Parca na batida, vou te deixar louco Se inventa de fuzir, se pistola no pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta A tropa no beat que te pega e te maceta, de fuzio e pistola vem movimentar xerega Vai jogando a raba, esfrega na minha peça Me deixa estigado, é só vá por vá No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Pra cima da tropa, é disso que tu gosta No pique do beat você se joga pra cima da tropa é disso que tu gosta Pra cima da tropa é disso que tu gosta Tem frente de fuzil e pistola Tão vai jogando, movimentando Desse jeito tá mexendo Tão vai jogando, movimentando Desse jeito tá mexendo Tão vai jogando, tão vai jogando Tão vai jogando Tão vai jogando No pique do beat você se joga pra cima da tropa é disso que tu gosta Pra cima da tropa é disso que tu gosta Tem frente de fuzil e pistola Tom vai jogando No pique do beat você se joga pra cima da tropa é disso que tu gosta Tem frente de fuzil e pistola No pique do beat você se joga pra cima da tropa é disso que tu gosta Parta na batida, vou te deixar louco